Noite Lua Soláia Eu quero samba na quarta-feira Samba, duque, zoeira Soláia Na gandaia Uma selva gelada desmaia E ninguém no contato da saia Nem consigo ir tomar E cai na gandaia Na gandaia Uma selva gelada desmaia E ninguém no contato da saia Nem consigo ir tomar E cai na gandaia Noite lua cheia Sacudindo a coelha Solta o bicho desse samba Tô cantando até o dia amanhecer Sem ter você Vou sambando pra viver Corpo doido, cego pra te ver Eu quero ver você no samba na quarta-feira Samba, duque, zoeira Soláia Eu quero samba na quarta-feira Samba, duque, zoeira Soláia Na gandaia Uma selva gelada desmaia E ninguém no contato da saia Nem consigo ir tomar E cai na gandaia Na gandaia Uma selva gelada desmaia E ninguém no contato da saia Nem consigo ir tomar E cai na gandaia La 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 Alayala, alayala, alayala